Olá gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, como ser ouvido em meio a tantas informações? Sabemos que as redes sociais, todos os dias, somos bombardeados de informações. Mas como ser ouvido em meio a tudo isso? Primeiro, seja autêntico, seja você mesmo. Na sua informação, procure ter autenticidade. Segundo, leia, pesquise, se atualize. Terceiro, saber filtrar o que é importante e o que é útil para as pessoas. E quarto e último, fale a verdade. Então, para que a sua comunicação seja ouvida, pratique todos esses pontos. Para que você seja útil, agradável e coerente nas suas informações. Gente, um abraço, fica com Deus e até a próxima.